Eu acabei de sair de uma reunião dos líderes e eu estou convencido que a questão do diesel está praticamente resolvida. Mas há uma questão que não se está colocando e que me preocupa muito. Com mais de 13 milhões de desempregados nesse país, o gás de cozinha para quem está desempregado, que é o bem necessário hoje dentro de uma casa, não está sendo discutido a redução desses preços. A minha região, a Amazônia, depende para o transporte de cargas, depende para o transporte, para o abastecimento do interior de diesel, de gasolina e de gás. Eu disse ao presidente Onísio que qualquer discussão que nós temos que ter aqui nesta casa hoje, nós temos que abrir a caixa preta da Petrobras. Quais são os custos para produzir um litro de gasolina? Qual é o custo para produzir um litro de diesel? Qual é o custo para produzir o metro cúbico do gás que fornece a milhões e milhões de brasileiros? Ontem eu assisti aos jornais muitas famílias sem gás, seu presidente. Muitas famílias sem gás. Não adianta a gente estar discutindo uma questão. Já foi dada uma redução de 0,46 no diesel. Estão duas medidas provisórias que foram editadas pelo presidente relacionadas à reivindicação dos caminhoneiros. Mas existe uma outra questão. Como é que vai ficar o taxista? Como é que vai ficar o motoboy? Como é que vai ficar o mototaxista? Como é que vai ficar a dona de casa com o gás caro? Nós temos que discutir a gasolina e o gás. Se é possível ser feita essa redução no diesel, também é possível um esforço do governo, um esforço do Congresso para que possamos fazer a redução da gasolina e do gás de cozinha.